Nesse momento nossa equipe de reportagem acompanha a viatura policial, esse carro branco, que vai atrás e no carro lá da frente, um carro vermelho, já já vai aparecer aqui no vídeo, olha lá, vai os pais das duas meninas que sumiram com a avó. Eles querem voltar a uma propriedade rural, onde tem uma casa possivelmente abandonada. Eles foram lá da primeira vez, a casa estava fechada, não conseguiram entrar e agora eles estão inclusive com a delegada que acompanha o caso, a investigação e vão voltar até aquela região, até aquele imóvel aqui na zona rural de Goianápolis. E nossa equipe acompanha passo a passo, com exclusividade, esta busca na terça-feira, já aí alguns dias depois desse sumiço. Nesse momento a gente vê ali a delegada Geina, que está comandando essa investigação. Ela, dois agentes e uma agente. Estão naquele carro branco, eles entraram aqui dentro dessa propriedade, nós estamos acompanhando de longe, a gente não pode chegar lá perto, até por questão de segurança, questão de manter aí a investigação da polícia. Só que a gente está acompanhando todos os passos dessa investigação. Os agentes foram até ali, falaram com um homem que estava trabalhando, tem toda uma lavoura de milho ali atrás. E aí agora, pelo que a delegada me falou, são alguns locais que eles não olharam e pode ser que eles queiram olhar ainda. A gente vê ali, Douglas Felipe vai mostrar para vocês, tem uma lona ali, uma barraca de lona. Do lado de lá teria também um casebre abandonado. E aí são os últimos locais que a polícia tenta fazer uma verificação nessa região aqui da zona rural de Goianápolis, próximas à estrada, onde elas foram vistas pela última vez, porque toda uma varredura foi feita. Polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros utilizando drones, cães farejadores, toda uma varredura foi feita. O que eles estão fazendo agora é uma espécie de rescaldo, né? Para tentar alguns locais que podem não ter sido olhados. No momento em que os pais, inclusive, se dirigiram para a zona urbana de Goianápolis, porque teria saído uma notícia de que as meninas teriam sido vistas lá, mas eu conversei com a delegada antes dela entrar nessa fazenda e isso não se confirmou para a polícia. Os pais das meninas que desapareceram passaram a manhã comigo na delegacia. Estamos recebendo informações e essas informações estão sendo verificadas pelos policiais civis. Bom, ela recebeu uma informação de que teria uma casa abandonada num milharal aqui no município e gostaria de vir ver. E foi isso que nós fizemos. Nós saímos para acompanhar os pais nesse desejo, porque estão ansiosos, estão aflitos. E estamos com eles, viemos nessa diligência e fomos acompanhados por eles. Bom, durante esse trajeto surgiu uma notícia de que em Goianápolis teriam encontrado alguém mantendo a avó e as netas em cárcere privado. Os pais se deslocaram para lá imediatamente. Bom, já verificamos a notícia e é mais uma notícia que não procede. São muitas que estão aparecendo dessa forma. Muitas notícias que não procedem, muitas notícias que estão sendo verificadas. Isso atrapalha as investigações, atrapalha as nossas buscas, porque perdemos tempo. A gente está aqui agora, próximo à estrada vicinal, que sai lá de Anápolis, vem para Goianápolis e aqui já sai lá na rodovia que liga a parte urbana de Goianápolis. E por todo canto a gente vê isso aqui, o cartaz com a foto da avó, a Tasmania e as meninas, Isabela, de 11 anos, e Júlia, de 6 anos. Telefone da polícia e dos pais. Por todo lado. E até agora, elas não foram vistas.